Tether. Todo dia uma notícia nova em relação a Tether. Ontem um food fez com que houvesse um depeg, todo mundo desesperado, correndo para as colinas, mas na verdade não aconteceu nada. E o próprio CEO da Tether, Paulo Arduino, falou Ah, isso vem em um momento onde notícias sobre nossos relatórios estão sendo espalhadas para a mídia. Então, tá vindo aí uma pancada pela frente. E agora a pancada apareceu. Tether usou títulos chineses como lastro, revela a imprensa. Então, a Bloomberg soltou um relatório falando sobre isso, a Coindesk também. Então, essas duas mídias de comunicação. Bloomberg e a Coindesk falando sobre as reservas da Tether terem sido utilizadas com títulos chineses dando lastro. As informações são um retrato de como era um laço da Tether em março de 2021. Durante a crise envolvendo o grupo chinês Evergrande, a Tether havia negado estar exposta ao conglomerado, mas recusou esclarecer que possuía exposição a outras companhias da China. Então, tivemos a grande problemática da Evergrande, uma crise de dinheirinhos gigantesca na China, e é uma empresa que tinha dinheiro em todo canto, e a Tether não tinha, segundo ela, exposição a Evergrande. Não perdeu dinheirinhos. Na época, uma investigação, também da Bloomberg, encontrou evidências de que as reservas da Tether de fato incluíam bilhões de dólares em empréstimos de curto prazo para empresas chinesas, bem como um empréstimo considerável para a Celsius Network. Lembra? Aquela falida, onde você emprestava dinheirinhos e eles desapareciam com esses dinheirinhos. Conforme relatado pela Bloomberg, a Tether chegou a um acordo em fevereiro de 2021 com o escritório da Procuradoria de Nova York sobre alegações de que mentira sobre suas reservas, escondendo perdas. Hum, então a Tether não tinha dinheirinhos totalmente lá em 2021, estava escondendo o jogo. E aí, esse é o novo FUD em relação à Tether. Todos emitiram papel comercial e valores imobiliários que a Tether usou para respaldar o seu token, segundo a CoinDesk. Então, essas empresas aqui, a Tether comprava esses títulos e ganhava yield em relação a isso, né? Pois a Tether recebia dinheiros, as pessoas depositam dinheiros lá e eles precisavam render isso. Então, iam pelo mundo comprando títulos das empresas, commercial papers e outras coisas. Então, aqui, um monte de gente da China e tudo mais. Entretanto, parece que foi em 2021. Atualmente, a Tether não possui mais papel comercial. O conteúdo abordado no artigo deveria ter ocorrido em 2021 ou antes. E até mesmo o CEO da Tether respondeu a essas acusações que chegaram nas de hoje, dizendo de acordo com a Tether, eles não aprovam esse comportamento, acrescentando que suas prioridades estão com seus clientes. O comportamento da mídia que está tentando causar um FUD em relação a eles. O emissor da Stablecoin também observou que os materiais obtidos pela mídia não representam a empresa como ela é agora. A Tether disse que os dados enviados para as plataformas de mídia são limitados e tem mais de dois anos. Sim, até então, todo mundo criticava a Tether por ter uma reserva incerta, ninguém saber onde estavam esses dinheirinhos, mas a pancada do mercado fez que eles mudarem. Eles começaram a mudar as suas reservas e trocaram aqueles papéis comerciais, os junkies, os títulos bons e lixos que haviam lá dentro por títulos do governo americano. E parece que estão entrando na linha. Agora, antes não, antes era meio bagunçado esse negócio todo aí. E tinham realmente títulos da China no meio de tudo isso. Entretanto, ele diz o seguinte, que a Tether esclarece suas posições de papéis comerciais chineses era líquida e todos os emissores estáveis. A empresa também disse que os papéis estavam sendo usados por alguns dos maiores gestores de investimento do mundo. Então não é nenhuma surpresa eles investirem, já que todo mundo investia nesses mesmos títulos. O papel comercial relacionado à banca chinesa em questão tinha classificação A1 ou melhor. Bom, sabemos que essas classificações não servem para nada. Primeiro eles dizem que algo é seguro, no outro dia quebra, aí no outro dia que quebrou eles dizem que não é mais seguro. Essas empresas que dizem sobre notas, ratings, eu não confio em nenhuma. Entretanto, eles investiam nas melhores daquele momento. O emissor da stablecoin também observou que sua exposição a participação de papel comercial foi reduzida a zero no ano passado. Sim, retiraram tudo desse lastro, retiraram essa parte que era a meia cinzenta, meia cinzenta nos relatórios. Segunda, a Terter, ela não perdeu dinheiro em nenhum papel comercial. Esse inclui papéis comerciais emitidos por empresas chinesas. Se pense bem, qual o sentido de fazer food de algo de dois anos atrás? É, qual é o sentido disso? Em vez de falar, olha, agora eles trocaram essas reservas, será que agora podemos utilizar? Mas parece que era algo combinado, já que ontem tentaram balançar as reservas da Tether, tentaram modificar aí do nada, chegou um food. Olha, perdeu o PEG, perdeu lá o PEG em um centavo. E aí, esses papéis chegam à tona. Transparência da Tether. Se você quiser alguma informação sobre a Tether, entre na transparência da Tether. Então, você vai verificar o que eles estão dizendo, né? Nesse instante, eles possuem 86 bilhões, todos os dias que você entra aqui, está aumentando a quantidade de dinheiro. Isso é um absurdo, um grande absurdo. 86 bilhões de dólares. Os Estados Unidos têm que dar um jeito nisso. Devem estar desesperados já, perdendo a mão aí sobre o controle dos dinheirinhos, né? Muitas pessoas utilizando carteiras, metamask e outras coisas para transacionar dólares sem passar pelo impostinho do governo americano. Minha nossa! E o total liabilities, que é a quantidade de Tether emitido no mercado, 83 bilhões. Ou seja, tem 3 bilhões a mais, 2 bilhões e meio de reservas. E sobre essas reservas, 15% eles utilizarão para comprar Bitcoin. Então, o que acontece? Quando eles recebem esses 86 bilhões, eles depositam onde? Onde? Depositam nos títulos do governo americano. Já não depositam mais naquelas reservas. Vamos ver aqui se a gente acha uma. Essa daqui. Dos títulos chineses. Vamos descer a tela, que é lá embaixo que fica isso. Isso. Achamos. Ó, dinheirinhos. Em títulos do Tesouro Americano, 53 bilhões. Então, os títulos do Tesouro. E são títulos do Tesouro com maturidade de 90 dias. Ou seja, curto prazo. Quem quiser resgatar, se todo mundo quiser resgatar, vai ter para todo mundo lá. Então, são títulos overnight aqui também. Money market funds. Então, a maior parte do capital da Tether está nos títulos do governo americano. Eles estão recebendo juros por isso. E com esses juros, eles estão comprando Bitcoin. Olha que tapa na cara da sociedade. Tanto o Food e o pessoal continua voando baixo. Então, faça suas verificações. Bateram carimbo de A Verdade e Cebilete. Se você quiser acreditar, tá aí. Se não, vai continuar usando a mesma coisa. Porque mesmo que a Tether não tenha o lastro, o mercado acredita que tem. E estão utilizando aí. Então, de todas as reservas da Tether, agora eles já possuem 1,8% em Bitcoin. E metais preciosos, ou seja, ouro, eles possuem 4%. E já tem ouro e tem Bitcoinzinho. Parabéns aí à Tether, que está enfrentando os Foods.